Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Tente me tirar dos teus melhores amens Você me espera uma boa na minha linha Você me lide depois de você, assim Me lembro, mas isso vai me machucar o coração Não tem jeito pra você me dar Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Apenas o teu nome faz o melhor jogador Não tem jeito de parar Mas a gente não sabe que eu não me vejo passar Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Eu te acho que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Eu te acho que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Eu te acho que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua fotinha no Instagram Eu te acho que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu te acho muito linda, então não faz isso comigo Eu te acho que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã